É muito bom recebê-los nesta noite. Em sua quinta edição consecutiva, é considerado um dos mais importantes festivais de música instrumental do nosso país. O festival está consolidado no calendário cultural da cidade de Maringá e oferece uma grande oportunidade para a comunidade assistir shows sensacionais com artistas consagrados e também prestigiar novos talentos da região. Música 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 A nossa cidade já tem o nome de cidade canção, então faz jus a um festival como esse. Música Eu acredito que ele abre portas para o jazz entrar cada vez mais forte na cidade porque uma das coisas que a gente sente falta nos bares e em outros espaços. Música 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 mais ouvintes e mostre outros tipos de música para a população. Como espectador, para a gente, é ótimo um evento aberto ao público, com grandes atrações de nome nacional e internacional. Então, que esse festival perdure por muitos e muitos anos em Maringá, que a gente possa ter grandes atrações circulando pela cidade e agregando também aos músicos de Maringá, que eles podem tocar para um público desse e com músicos desse porte. O público de uma cidade do interior, às vezes, ele valoriza muito. E, às vezes, você vai para uma grande cidade e o cara, ah, eu vejo isso aí toda hora. Então, é muito legal. Nós somos muito bem recebidos hoje. É a primeira vez que a gente toca em Maringá, tocando músicas do nosso CD ao lado, que é um lançamento que a gente está fazendo agora. Apesar de ter participado de outras edições, participando da produção, esse ano é a primeira vez que a gente toca e foi uma alegria muito grande, uma plateia em sintonia, uma energia excelente, muito musical, que é o que a gente gosta, é o que faz a gente ser feliz tocando num palco como esse. O festival está consolidado no calendário cultural da cidade de Maringá e oferece uma grande oportunidade para a comunidade assistir shows sensacionais de artistas consagrados e também prestigiar os novos talentos da região. Aproveitamos a oportunidade para um agradecimento especial a toda a diretoria e funcionários da empresa Via Pá, rodovias integradas do Paraná S.A., pelo apoio ao festival e por entenderem que a cultura é um importante vetor de desenvolvimento social e também econômico. A produção executiva do festival está sob a responsabilidade da BWA Consultoria. Luiz Bueno e Fernando Mello, no palco do Maringá Jazz Festival, vamos receber Duofel! Aplausos 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 Amém. 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 importante. E tocar em Maringá é bom porque você toca para os amigos, para os parentes, para os conhecidos, ajuda a formar esse público, mas também é uma responsabilidade, porque é o pessoal que te conhece. Tocamos nos grandes centros, mas nós tocamos em lugares que as pessoas não imaginam que a música instrumental possa nos levar. E Maringá é uma cidade muito próspera, é uma cidade que tem plano diretor, eu sou arquiteto, eu vi que ela é uma cidade que teve um tratamento de urbanismo, então é uma cidade com qualidade. Achei a plateia maravilhosa, fiquei encantado com a plateia, porque a gente espera sim, a gente sabe que a música prolifera por si próprio. E o brasileiro é muito musical. Então, na verdade, o que falta é que as mídias se abrirem para uma música diferente. Como elas não se abrem, os festivais fazem essa parte. E nós temos festivais por todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, centro, é uma loucura. E todos os festivais de jazz ou de música instrumental estão sempre lotados. Então, eu acho interessante quando vem uma empresa como essa, Via Par, que vai lá e aposta, porque esse é o poder transformador. Só a cultura transforma. Eu acho que a música instrumental vai ter sempre o seu espaço. E os espaços a ser conquistado é exatamente no espaço da música instrumental. São esses festivais. É onde a gente consegue realmente a oportunidade de as pessoas conhecerem essa música, entendeu? Porque é muito fácil você falar, não gosto, gosto ou não gosto. Mas primeiro tem que ter a oportunidade de conhecer. E quando as pessoas conhecem a boa música, ela vai gostar. E esses festivais, eles favorecem exatamente isso. A oportunidade de as pessoas conhecerem essa outra música, que não está na mídia diária, não está tocando na rádio, nem na televisão. Pelo quinto ano consecutivo, a Via Par patrocina o Maringá Jazz Festival. Esse festival que começou em Cascavel, passou também para o Campo Morão e agora está praticamente definitivo aqui em Maringá e já faz parte do calendário de eventos da cidade. Para nós é um grande orgulho e também saber que aqui nós temos uma plateia realmente que gosta do melhor da música instrumental. Parabéns a todos os envolvidos, a BWA e todo mundo que está participando dessa produção. O evento já está na quinta edição e nós só temos a agradecer ao patrocínio, ao apoio, especialmente da Via Par, que vem ao longo desses cinco anos acreditando nessa proposta cultural. Uma proposta que transforma a sociedade, transforma e colabora com a questão socioeconômica, com o desenvolvimento sociocultural. A comunidade tem prestigiado ao longo do tempo, todos esses anos aí, uma grande quantidade de público, tem vindo ao Teatro Marista, shows espetaculares, com nomes consagrados, junto com os nomes talentosos regionais, locais. A avaliação é sempre muito positiva. Então, realmente é muito importante que o festival consiga transmitir isso para toda a comunidade. E o que nós esperamos é que o festival realmente possa continuar e possa ter essa vida longa que todos os músicos, quando aqui passam, desejam ao festival. Fomentar a cultura, desenvolver a cultura, proporcionar que a comunidade assista a um evento de música instrumental brasileira, como é a proposta desse festival, é muito importante. Música Música Música